Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tô passando aqui pra falar um pouco sobre amor próprio Tem se falado muito sobre isso e eu acho muito importante Cristãos também falarem sobre isso É amor próprio Por que será que tá se falando tanto nisso? Eu acredito que por relacionamentos mal resolvidos É abuso de poder, sabe? Mulheres que são oprimidas diariamente Por falta talvez de amor próprio E é muito importante a igreja do Senhor Jesus Falar sobre isso, nós falarmos sobre isso Por que é tão importante a gente se amar, né? Por que é tão importante a gente olhar pra gente e ver um valor? Primeiro nós somos imagem e semelhança de Deus Gênesis 1 fala sobre isso Que nós fomos criados a imagem de Deus Com certeza somos especiais, tá? Isso não é uma historinha que foi inventada de carochinha Nada disso Nós somos especiais porque a Bíblia nos diz isso Nós somos sacerdotes reales, geração eleita, nação santa, povo adquirido Então assim, muitas outras características que nos definem como filhos de Deus Eu acredito muito que a gente tem que olhar pra gente e se amar Por que, Amanda? A gente tem que se amar, biblicamente falando A palavra fala, o fundamento básico Lá em Mateus 22,39 O fundamento básico é amar o próximo como a si mesmo Então, amar e ao próximo como eu me amo Se eu não consigo me amar, eu não consigo amar o próximo do mesmo jeito E se eu não amo o próximo, eu não consigo amar a Deus Existem versículos que falam isso, né? Então assim, eu tenho que amar a mim mesmo Não é amar a mim mesmo, não significa me colocar no centro da minha vida Não significa todo mundo se vir pra lá Que é o que importa, a minha opinião é o que importa Não é narcisismo, não é isso É amar a si mesmo, é a gente perceber em nós qualidades de valor É perceber virtudes em nós É perceber tanto virtudes quanto defeitos É perceber qual o melhor pra gente É colocar Jesus no centro da nossa vida É se amar tanto ao ponto de renunciar ao nosso desejo, às nossas vontades Porque eu sei que se eu for pela minha vontade Se eu for pelo meu coração que é enganoso Eu posso, pode dar errado alguma coisa na minha vida Mas se eu for pela vontade de Deus Ele sabe o que é melhor A Bíblia fala que o Senhor tem pensamentos de paz a nosso respeito Então assim, a gente precisa se amar A gente precisa se valorizar A gente precisa olhar pra gente e ver valor Não se submeta a certos tipos de relacionamento A certos tipos de opressão mesmo, sabe? Pessoas que tiram o seu valor de você Tiram, ditam quem você é Então tenha a sua identidade firmada em Cristo Saiba quem você é em Jesus Como filho de Deus E ame a outro Pra você viver essa plenitude do Evangelho Eu acho que é importante nós nos amarmos Mas cuidado Não é o narcisismo É a gente saber isso É tão importante falar que nós não devemos desprezar o nosso corpo Não devemos desprezar a nossa individualidade Existem muitos cristãos, né? Que acham que a vaidade tá relacionada a isso Ao amor próprio Isso é vaidade Inclusive tem um vídeo sobre vaidade Vou deixar por aqui Não, é aqui Eu acho que é aqui Vou deixar um vídeo aqui no card Muita gente tenta evitar esse amor próprio Pra não se envaidecer, né? Tipo assim Ai, eu vou ficar muito vaidoso De a vaidade Pecado e tal Certo? Mas A gente não deve tirar a nossa individualidade Desrespeitar o nosso corpo Sabe? Tem gente que não se cuida, gente Que não se ama Que não se valoriza Que não vai num Por exemplo Num cabeleleiro Num ajeito cabelo Não faz nada Não se cuida Porque Você tem o do Espírito Exato Você tem que cuidar dele Você tem que se alimentar bem Você tem que se valorizar Você tem que se vestir como filho de Deus Sabe? Tudo, tudo tem que estar relacionado a isso Então não é alimentar o ego Não é dar lugar a vaidade É saber dosar as coisas Não vamos ser exagerados Nem se amar demais Nem ter aquele narcisismo exacerbado, sabe? Nem se menosprezar demais Você tem o valor O Espírito Santo tá dentro de você, né? Se o Espírito Santo tá dentro de você Você é muito precioso Se Jesus se entregou pra você Você é extremamente precioso Então comece a reconhecer Sua individualidade A reconhecer quem você é E a valorizar isso É importante falar sobre isso É importante se amar Se ame Se cuide Se valorize Curta a sua própria presença É estranho falar isso Mas assim Esteja feliz em estar com você Aprenda a ficar sozinho Às vezes é bom A ficar com a tua companhia Porque se tu não gostar de tu Meu bem Como é que alguém vai gostar de tu, tá? Então comece a aprender A se gostar A se valorizar Do jeito que você é Que aí, meu amigo Tudo vai fluir bem E ame ao próximo Como a si mesmo, tá? Não esquece dessa segunda parte A gente tem que se amar Mas também Amar ao próximo Amar a Deus Sobre todas as coisas E é isto Fiquem com Deus Espero que Deus tenha falado com você Se inscreve no canal Deixa teu like Comenta aqui embaixo Algo sobre isso Que você acha interessante Me sigam lá no Instagram Aperta o sininho aqui no canal Pra receber todas as notificações Tá certo? E é isso Espero que vocês tenham amado Manda pra todo mundo Um grande beijo Fiquem com Deus Tchau Tchau